Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 24 de novembro. A Secretaria de Direitos Humanos realiza amanhã o terceiro Seminário da Consciência Negra. E eu te conto tudo já já. Agora acompanhe outros destaques desta edição. Palestras tiram dúvidas sobre a destinação de recursos por meio de imposto de renda para mais uma edição da campanha Leão Amigo. E você vai ver como foi o lançamento das últimas três edições da revista Ponto P do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb. Isso e muito mais você confere agora, nós já estamos no ar. E nós vamos começar hoje falando sobre solidariedade. Teve início o bazar da Associação Beneficente Irmã Elvira. Mariana Barbarelli é quem traz mais informações para a gente. A Associação Beneficente Irmã Elvira está realizando um bazar. E quem vai falar um pouquinho mais para a gente é a presidente Vera. Vera, conta um pouquinho para a gente do objetivo do bazar. O objetivo do bazar é manter a parte financeira da casa. Tanto quanto a garotada, que é a parte de alimentação, muita coisa a gente compra extra. E também os funcionários que lá trabalham. E quais são os itens que as pessoas podem encontrar aqui no bazar? Então, nós temos tudo de decoração para casa, né? Toalhas de banho, por exemplo, toalhas de mesa, jogo americano, kit para presente, pano de prato, capas de galão de água, grande e pequena, puxa saco, batimão e outras coisinhas menorzinhas. O marcador de livro, por exemplo. Então, são várias coisinhas que a pessoa usa no dia a dia. E qual o endereço aqui do bazar? Aqui o endereço é onde funcionava a Casa Globo. É na Rua Pernambuco, entre a Mato Grosso e a Santa Catarina. Muito obrigada, Vera, pelas informações. Então, fica o convite para você aí de casa vir conferir o bazar. Lembrando que está aberto até segunda-feira, dia 28. E ainda nessa linha sobre solidariedade, palestras importantes foram realizadas ontem aqui em Votuporanga para tirar dúvidas a respeito da campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente do Idoso, para conscientizar a população sobre a importância da destinação de parte do Imposto de Renda. O encontro foi organizado pela Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região em parceria com a Prefeitura. O delegado da Receita Federal de São José do Rio Preto, Paulo Sérgio Cláudio e o auditor Mauro José da Silva, ministraram uma palestra sobre a campanha. Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba, o presidente da Associação dos Contabilistas, Flávio Curti, contabilistas e representantes de entidades assistenciais do município. O objetivo desta palestra foi tirar as dúvidas sobre a campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente e também do idoso e também incentivar as pessoas a destinarem parte do Imposto de Renda Devido para a campanha. Isso tudo vai ajudar as entidades a elaborar projetos que vão fazer a diferença no atendimento dos seus assistidos. É muito importante essa campanha de destinação, que ajuda bastante a comunidade. É o dinheiro do imposto que normalmente vai para um fundo nacional, ficando na própria cidade. Então a própria comunidade se beneficia muito com isso. É importante ressaltar o seguinte, isso não é uma doação, e sim uma destinação. É parte do imposto que você pagaria para o governo federal, que você vai destinar para os fundos. É importante ressaltar também que quem tem restituição também pode destinar. Não é aumentar o pagamento do Imposto de Renda de alguém para a entidade, é destinar parte do que ela teria que pagar para as entidades. É nesse sentido que a gente está fazendo essa campanha, para que as entidades possam receber mais e assim fazer mais em favor daqueles que mais precisam. E a noite de terça-feira foi de celebração para o curso de Publicidade e Propaganda aqui da instituição. Em um evento realizado no Memorial Unifev, alunos, egressos, professores e convidados se reuniram para prestigiar o lançamento das últimas três edições da revista Ponto P. Veja os detalhes na reportagem a seguir. O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realizou o lançamento das últimas três edições da revista Ponto P, que são totalmente online e foram produzidas pelos alunos do último ano da graduação. O evento contou com a presença do reitor da instituição, o professor doutor Oswaldo Gastaldão, que falou sobre a importância da iniciativa para o futuro profissional dos estudantes. Eu acho que são esses os diferenciais que a Unifev proporciona para os seus alunos, né? Quando ela tem uma rádio, tem uma TV, temos os laboratórios e agora a revista. Quer dizer, você está produzindo, botando a mão na massa e agora tem um veículo para divulgar. Os professores, eles se reuniram para a gente desenvolver um trabalho de artigos científicos e começamos através dos professores a interdisciplinaridade, elaborar como poderia ser feito esses trabalhos científicos. E aí a revista começou a criar um corpo, uma história e nós tivemos o maior zelo de trabalhar com os artigos científicos com temas específicos que o próprio aluno desenvolve dentro das disciplinas. Eu acredito que a Unifev dá uma oportunidade única porque além da gente aprender na sala de aula, com a metodologia, a gente pode viver na prática. Então, ver os outros alunos, como eles estão fazendo isso, vai dar muito mais confiança para a gente ser o próximo a publicar no próximo ano. Então, é uma experiência bastante enriquecedora. O TV ou o Jornal Segunda Edição vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com previsão do tempo e mais notícias. Não saia daí! O TV ou o Jornal Segunda Edição está de volta e agora com a previsão do tempo e há chances de chuva para o fim de tarde e início da noite nesta sexta-feira. Durante o dia, as temperaturas podem ser altas, passando até dos 30 graus. E a dica é, use e abuse da água para se manter hidratado. Agora a gente vai conferir algumas temperaturas das cidades da nossa região. Em Américo de Campos, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Macaubal, mínima de 18 e máxima de 31. Em Sebastiánópolis do Sul, mínima de 19 e máxima de 30. Em Votuporanga, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E a Unifev está sempre de portas abertas para receber alunos do ensino médio de toda a região que buscam visitar e conhecer as qualidades e infraestrutura de um dos melhores centros universitários do país. Ontem pela manhã, alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Álvaro Duarte de Almeida, de Cosmorama, visitaram o Hospital Veterinário na cidade universitária da Unifev. E também ontem, o Campo Centro contou com a visita de 38 alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Nelson Alves Tremura, de Paulo de Faria. Confira. A visita contou com a presença de 38 alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Nelson Alves Tremura, de Paulo de Faria. O objetivo da visita desses alunos hoje, aqui na cozinha experimental da Unifev, é ajudá-los na escolha da profissão, focando sempre na parte de empreendedorismo, ajudando eles a terem um futuro melhor. Os alunos estão aqui para aprender e tem feito muita diferença na vida deles, essas visitas à Unifev, e o apoio que a gente está recebendo do Corpo de Docentes, aqui da instituição, que tem ensinado para eles, tanto no eixo profissional quanto na geração de renda imediata, caminhos para a saída da escola no ano que vem, o mercado de trabalho. Sob orientação de professores do curso de nutrição, os alunos participaram de uma atividade na cozinha piloto da Unifev. A instituição está de portas abertas para receber as escolas, para virem conhecer os nossos cursos. É uma oportunidade muito boa, porque antigamente a gente não tinha isso tudo, então, inclusive para a gente que é do terceiro, é uma descoberta. Dá para a gente aprender e descobrir mais uma opção para o nosso futuro, que mais em terceiro ano é bem difícil, ainda mais acho que depois da pandemia ficou bem mais complicado para a gente. Eu acho muito interessante isso. 27 alunos do sétimo ano do ensino fundamental da escola estadual, professor Álvaro Duarte de Almeida e Cosmorama, visitaram o Hospital Veterinário da Unifev. O objetivo dessa visita aqui do Hospital Veterinário da Unifev é complementar os estudos dentro da disciplina Vida Animal, que está sendo aplicada lá na escola em Cosmorama. No caso dessa turma, muitos alunos gostariam de ser médicos veterinários, então nós trouxemos eles para visitar o Hospital Veterinário aqui da Unifev, para eles conseguirem ter uma realidade, uma noção de como é ser médico veterinário e conseguirem seguir esse sonho. Achei muito legal porque esclareceu bastante sobre o que é ser um veterinário, porque muitas vezes a gente tem expectativas do que é e na prática é outra coisa. Foi muito esclarecedor para a minha cabeça, sim, porque eu tinha muita dúvida sobre a vida animal, veterinária, essas coisas. Ivo Atuporanga recebe nesta sexta-feira um seminário sobre a consciência negra, que tem o dia celebrado neste mês de novembro. As informações com o Lucas Bafoni. O evento será realizado a partir das 13 horas no Centro de Cultura e Turismo, o Parque da Cultura. Sobre isso, eu converso com o Carol Bianconi, diretora de divisão da Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga. Carol, fala um pouco para a gente da programação desse evento e quem pode participar. Lucas, esse evento, o Seminário da Consciência Negra, vem para encerrar todas as ações que foram realizadas realizadas pelo Conselho da Comunidade Negra, que é lotado na Secretaria e ele vem com grandes palestrantes. Nós teremos o doutor Sérgio Barbato, que é juiz de Votuporanga, ele vai falar sobre a área da justiça, a criminalização. Então, ele vai falar sobre o âmbito da justiça. Também teremos a doutora Mariana Bressan, que vai falar sobre também a questão das políticas públicas que devem ser trabalhadas com a população em geral. E para coroar, nós vamos receber o professor Nota 10. Ele é de Rio Preto, ele se chama Diego. E ele ganhou esse título de professor Nota 10, porque ele fez um grande trabalho na comunidade escolar, na escola municipal Darcy Castilho, lá de Rio Preto. E aí, com esse trabalho, ele mudou a realidade da escola. Ele fez algumas ações e nós vamos descobrir quais são as ações que resultaram nesse título, que é conhecido nacionalmente como professor Nota 10. Ele vai estimular todos a participarem, a fazerem a diferença no seu meio de trabalho. Não precisa ser só da educação, né? Você que está nos assistindo, sinta-se convidado. Pode ser da área da assistência social, da área da educação, da área da saúde. O evento é gratuito, vai ser no Parque da Cultura. Você não precisa fazer a inscrição, é só você chegar lá uma hora da tarde, na sexta-feira, dia 25 de novembro. Nós vamos estar lá recebendo vocês. Nós teremos um café da tarde para receber vocês. E estaremos lá. Nosso secretário, Emerson Pereira, o prefeito, doutor Jorge Seba, primeira-dama, Rosa Seba, o nosso presidente do Conselho da Comunidade Negra, sargento Edivaldo Pereira. Estaremos lá, né? Também os nossos palestrantes para fazer um bate-papo muito gostoso. E o TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui. Mas, ó, a gente se encontra amanhã às 9h30 da noite. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. E o TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui.